Microempreendedores que usaram a criatividade conseguiram conquistar uma renda extra nesse dia dos namorados. A criatividade vai de doces variados a homenagens personalizadas que ficarão para sempre eternizadas. Os microempreendedores que conseguiram se reinventar em meio ao distanciamento social estão tendo uma ótima oportunidade de conquistarem uma renda extra nesse dia dos namorados. É o caso de Arthur Monteiro, que há quase seis anos montou uma gráfica em casa. Ele conta que teve um aumento de 30% nas vendas online, em comparação com o mesmo período do ano passado. Acho que a galera estava com a vida muito acelerada e ia deixando de lado algumas coisas, alguns gestos na vida, no dia a dia. Por a galera estar mais em casa também, acredito que elas parem e relaxem mais, conseguem ver os anúncios. Ele criou novos produtos para atrair a clientela. Por meio do Instagram, fortaleceu a divulgação e ofereceu entrega em domicílio. Influenciador digital tem um engajamento muito alto. Então, se você puder fazer uma parceria com eles e divulgar sua marca, essa foi a minha estratégia. O economista Sérgio Dias ressalta que a criatividade e a formação de parcerias fazem a diferença para conseguir ampliar as vendas neste momento de crise. O importante é você ter criatividade e associar a sua habilidade, o que você sabe fazer, as suas competências com as demandas do mercado. Uma coisa importante é você procurar parcerias, aliar o seu produto, o seu serviço com algum outro produto ou algum outro serviço de uma pessoa ou de uma empresa parceira. O especialista também diz que é imprescindível manter uma boa relação com o cliente. Então é muito importante não perder o contato com o cliente, ser criativo, ter alguma atitude de solidariedade, de amor, de amizade com essas pessoas, de muita compreensão, muita colaboração. Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento difícil, mas ele está trazendo uma série de ensinamentos para a gente. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.